Música O Atitude BR veio até o Brazilian Retail Week, descobrir quais são as novas oportunidades de negócios no mercado de varejo. Eu estou aqui com o Eduardo Santos, que é consultor da Accenture. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado de varejo e crescimentos para os próximos anos. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, é um grande prazer estar conversando com vocês aqui. É um tema que, para mim, é tão agradável e tão interessante falar um pouco do varejo e dos movimentos que a gente está vendo aí todo dia, as novidades que estão acontecendo no varejo. Como é que vocês estão enxergando a expansão do mercado varejista, principalmente com os próximos eventos esportivos? Olha, a gente tem trabalhado fortemente ao longo dos últimos anos com empresas de varejo, diversos portes, diversos segmentos. Aqui no Brasil contra a América Latina. E o que a gente está percebendo é que, na verdade, o Brasil, nesse momento, é centro das atenções. E, além de perceber um crescimento muito forte das companhias brasileiras, das grandes companhias, e o surgimento de outras tantas companhias, pequenas e médias companhias, quer dizer, também existe uma demanda forte de companhias internacionais que agora estão se propondo a vir para o Brasil. O que, sem dúvida alguma, é um grande desafio para todos nós, em termos de desenvolvimento do mercado, em termos de segurar as posições que temos aí. E, na verdade, isso, sem dúvida alguma, vai trazer um grande benefício para o consumidor brasileiro, porque cada vez ele vai ter mais disponibilidade de ofertas de companhias de varejo. Agora, como é que o mercado varejista está se preparando para receber essa demanda, tanto interna, crescimento da classe C, como a externa, por conta de todos os turistas que estão por vir? Acho que tem dois pontos importantes aí. Um é uma preparação interna, investimentos internos, seja em infraestrutura, em tecnologia, em desenvolvimento de pessoas, em novos pontos de venda. Então, a gente percebe que tem uma preocupação muito grande do varejo em se fortalecer internamente novos sistemas, novos modelos, quer dizer, toda a questão do supply chain, das cadeias de abastecimento, em relação com fornecedores. Então, esse é um ponto muito importante que está acontecendo de maneira muito forte e consistente. Por outro lado, a gente percebe também a preocupação do varejo na busca de novos canais. Sem dúvida alguma, essa questão da internet tem avançado, todo dia está se abrindo novas alternativas. E essa questão da multicanalidade, que tem sido tanto comentado aqui, já não dá mais para simplesmente achar que é assunto do vizinho, porque, na verdade, ele é assunto de todos hoje do varejo. Então, o varejo aí também está buscando soluções novas, ideias diferentes. E o importante é que, na verdade, muitas coisas vão acabar acontecendo pela primeira vez aqui no Brasil, dado esse momento que o país está vivendo. Então, você vai buscar exemplos lá fora, você encontra alguma coisa, mas muitas coisas estão saindo daqui. E hoje você já tem uma série de companhias brasileiras de varejo, sejam pequenas ou médias, com um grande destaque aí em desenvolvimento de inovações em termos globais. Agora, falando da multicanalidade, como é que dá atenção para todos esses consumidores que estão vindo por diversas portas? E o que você diria para um varejista, seja ele do tamanho que for, que dicas para ele realmente receber esse consumidor melhor? Esse é um tema interessante, é um tema importante. Estavam várias palestras aqui, versos sobre esse assunto, e o que a gente tem visto aí, sido comentado, é que, na verdade, o varejo tem tentado muito, tem acertado um pouco e tem errado muito. Por quê? Porque é novo, dada a novidade, certo? Então, aí, sem dúvida alguma, eu acho que o varejista tem que ter a cabeça muito aberta, procurar entender exatamente quais são aquilo que está na base da multicanalidade, quem é o consumidor dele, o que ele consegue efetivamente fazer ou não fazer para atender o seu consumidor, entender que o consumidor, na verdade, não está muito interessado nos canais, mas está interessado nas suas necessidades, e, de alguma maneira, começar a trabalhar esse tema, um passo depois do outro. Eu acho que você vai verificar que algumas coisas, eventualmente, não vão funcionar exatamente como você gostaria, mas, sem dúvida alguma, você vai encontrar o caminho, porque, na verdade, o consumidor está ávido por esse tema. E, a cada vez, ao mesmo tempo, a tecnologia disponível, seja smartphones, tablets, quer dizer, ela está avançando e não vai esperar que você se defina, quer dizer, a tecnologia vai avançar. Você também tem que, de alguma maneira, aproveitar esse avanço da tecnologia toda, que o consumidor vai ter à sua disposição, para que você possa se encaixar nesse tema. Eu acho que o evento aqui hoje foi bastante feliz em abordar diversas oportunidades desse tema da multicanalidade, seja com cases que estão aí disponíveis, seja com novas ideias que possam vir a ser trabalhadas. Minha sugestão é que, pelo menos, parte importante do tempo, o varejista deve dedicar a entender melhor esse tema aí e a começar a trabalhar forte na questão da multicanalidade, de uma maneira horizontal dentro da companhia. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelas suas dicas. Agradeço bastante a entrevista. Obrigado, viu? Até logo. Tchau, tchau.